Oi pessoal, olha só, hoje eu vim mostrar para vocês um pouquinho das orquídeas que eu cultivo aqui em cachepô eu tenho vários tipos de cachepô, olha aqui é um exemplo de cachepô de sanção do campo, olha só, um cachepô em formato de cone olha que lindo, esse aqui foi eu que ganhei olha, que maravilha aí eu fui e plantei essa maikai mayumi, olha só que linda olha, aqui é sanção aqui do lado tem um cachepô que eu fiz, é de coco seco olha só que lindo tá com o dendobrio farmeri olha só, é uma planta bem grande vamos ver já a hora dessa planta florir ela tá dando sinais que vai florir, tá vendo? aqui também, olha olha só a saliência aqui então tá dando sinais que vai florir ela tá, na verdade, tá acoplada, tá plantada num vaso plástico, ó, tá vendo? e acoplada no cachepô, olha, cachepô de coco que lindo, tá vendo? aqui, ó, desse outro lado tem um outro cachepô que é feito de sanção, mas só que esse aqui, no caso, fui eu que fiz, ó esse aqui tá o meu dendobrio densifloro olha que grandão, que lindão que ele tá, ó também nunca floriu aqui em casa, quando eu comprei ele, ele tava florido ele tinha até a haste, né, o lugar da haste seca que ele tava florido e o ano passado, no caso, eu tava esperando floração dele e ele não floriu mas eu acredito que esse ano a floração vem olha, tá com essa brotação linda essa outra aqui, ó e ele tá assim, uma planta bem saudável, ó sendo cultivado no cachepô de sanção muito enraizado olha só bem torcerado mesmo aqui do lado, ó tem esse outro cachepô que eu também fiz que é, no caso, ó com cabo de vassoura, super indico dura bastante, pessoal esse aqui, nossa, é porque eu acredito que não coloquei a data, mas tem muito mais de cinco anos, tranquilamente deve ter pra eu acredito que até mais de seis anos pra vocês terem ideia esse aqui foi o primeiro cachepô que eu fiz de cabo de vassoura e ele tá aqui, ó intacto tá vendo? com a enciclida, ó florida olha só aqui também eu tenho alguns cachepôs é, desse aqui, ó que é cachepô de casca de cajá olha só super recomendo é uma pena que aqui na minha região não tem o cajá mas, olha, eu tenho esse cachepô aqui, ó tem mais outro ali, ó com essa vanda enorme olha, muito grande porque aqui é muito apertado mas, assim, eu super indico cachepô de casca de cajá é uma madeira leve e muito resistente aqui tem esse outro cachepô, ó que tá com essa tolúmia eu não sei que madeira é essa mas esse aqui é aquele que a gente compra pronto olha eu tenho alguns é, que eu ganhei na verdade eu tenho esse aqui formato de cone e tenho mais dois quadrados que eu ganhei e tenho mais um outro ali que eu comprei na época foi até o Oncídio Lanceano e veio também um cachepô dessa madeira aqui, ó é uma madeira muito resistente também eu só não sei o nome pra falar a vocês, ó mas a planta tá muito bem, olha aqui mais um, ó aqui é uma valqueriana sendo cultivada também, ó em cachepô de casca de cajá olha só, a planta tá muito saudável recente essa planta tava florida olha só que maravilha olha que enraizamento maravilhoso aqui, ó tem mais uma planta é em cachepô de coco olha aqui agora é o Dendobrio é Crisotoxo maravilhoso, olha muito, muito bem torcerado aqui, ó mais uma vez o cachepô de casca de cajá agora com uma aclande olha só tá até vindo brotação aqui, ó aqui tem uma brotação nova e aqui outra olha só que show muito bom aqui tem esse cachepô que eu fiz esse cachepô aqui é feito com madeira de resto de telhado olha tá vendo cortado grosseiramente aí fui furando, ó colocando o arame notem que é bem grosseiro mesmo esse aqui tá com o meu Dendobrio é agregato olha que lindo que ele tá muito maravilhoso nossa quando essa planta floresce é um espetáculo vocês podem ver aí, ó a quantidade de haste seca que ele tem cada ano que passa a floração dessa planta é um show olha tenho também, pessoal esse cachepô aqui, ó que eu também faço que é de tela de antena parabólica tá vendo, ó eu gosto muito pra cultivar cataceto olha só que lindo eu faço também com a tela de galinheiro é o cachepô com tela de galinheiro fica muito bom olha tem esse outro cachepô aqui que também é feito com resto de madeira de casa, ó nesse caso aqui era uma ripa olha eu serrei ela furei, ó ficou um belo cachepô olha tá vendo tá com uma agora deixa eu ver aqui como é que fala esse nome é angraeco e acabei de ver aqui com vocês essa linda surpresa olha vai florir linda, linda, linda ó já emitiu floração aqui mas acabou abortando e agora, ó mais uma tentativa vou ficar aqui ansiosa aguardando e com certeza eu mostro pra vocês aqui mais uma, ó sendo cultivada em um cachepô de casca de cajá muito bom aqui é uma ricostiles aí os outros dois cachepôs que eu falei que eu tenho né que eu ganhei é esse aqui, ó que tá com a minha BC Litoralis eu até mostrei pra vocês quando eu fiz o replanto dela aqui bem recente olha vindo floração essa planta aqui é um show floresce o ano inteiro aí o outro cachepô tá bem aqui, ó com essa lindeza de pastoral inocense olha que show de enraizamento maravilha olha bem bonita bem bonita então pessoal super indico cultivo em cachepô de madeira cachepô de coco cachepô de tela de antena parabólica de tela de galinheiro é um nossa eu adoro assim ver esse desenvolvimento das raízes assim livre olha só que show então eu super indico então esses que eu mostrei pra vocês são os tipos de cachepôs que eu tenho aqui né assim eu procuro cultivar um pouquinho de cada jeito né a maioria das minhas plantas estão em vaso plástico mas eu também gosto muito né é dessa forma de cultivo aqui olha olha que lindeza que tá bem grande a planta vindo brotação olha muito muito linda eu espero muito pessoal que vocês tenham gostado de ver minhas plantas cultivadas em cachepôs e é isso não esqueça de avaliar curtir comentar espero muito de verdade que vocês tenham gostado do vídeo muito obrigada a todos e até o próximo pessoal tchau